Você que é produtor de conteúdo, que faz conteúdo sobre Ghost Recon e que se recusa a ajudar por egoísmo, por birra, algum tipo de criancice aí que você tenha, sei lá, qualquer outro motivo, saiba que a comunidade, ela vai lembrar disso, sabe? Lá na frente, ela vai lembrar disso. A comunidade vai lembrar que no momento que ela mais precisou, vários desses soldados aí simplesmente se esconderam, se recusaram a ajudar, né? Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, vai lá, segue todas elas, por gentileza, principalmente o Instagram, onde eu sou mais ativo, beleza? Beleza? Antes de qualquer coisa, só um recado aqui. Quero dizer a vocês que é bem importante que você assista esse vídeo aqui até o final, ok? Assista até o final para poder entender o argumento, né? Entender principalmente o que é que está acontecendo e do que é que eu estou querendo falar. Se você assistir só uma parte do vídeo, você não vai conseguir entender direito, beleza? Então, vamos lá para o vídeo de fato, porque, assim, eu fiz recentemente dois vídeos aqui explicando essa situação toda, né? Não sei quantos de vocês aí assistiram, mas eu imagino que muitos de vocês aí devem estar interessados no tema, mas, assim, basicamente, Ghost Recon Breakpoint, como vocês já devem saber, né? Ele é um jogo que só pode ser jogado online, né? Infelizmente. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você precisa logar aí nos servidores da Ubisoft todas as vezes que quiser jogar. E isso, convenhamos, que é um grande problema, né? Porque esses servidores, eles serão desligados em algum momento, isso é um fato. E, quando isso acontecer, nós perderemos o acesso ao jogo. Não adianta dizer, ah, porque nunca vão fechar e tal. O Ubisoft já fez isso com vários outros jogos, inclusive com o próprio The Crew, recentemente. Então, assim, servidores custam caro para poder ficarem online, ficarem ativos e tal. A Ubisoft vai desligar esses servidores em algum momento, isso é fato. E se o jogo não tiver um modo offline, nós ficaremos sem ele, beleza? E aí foi por isso que eu criei esse abaixo-assinado, que é o que está passando aqui ao fundo, para poder tentar reunir a comunidade aí, né? Com assinaturas e tal, para poder tentar pressionar aí a Ubisoft a adicionar esse modo offline ao jogo, ok? O link para esse abaixo-assinado está aqui embaixo na descrição. Vou deixar no primeiro comentário fixado também, para poder facilitar aí. E é importantíssimo que vocês assinem, ok? É gratuito, não leva nem dois minutos para poder fazer isso. Então vai lá, assina, porque você vai estar ajudando bastante aí com a nossa causa, ok? Agora sim, eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui, porque, assim, no início de outubro, o PUBG, né? Vocês devem conhecer o PUBG, o jogo, aquele Battle Royale aí super famoso e tal, ele recebeu uma atualização para poder unificar os servidores da América do Norte e da América do Sul, ok? Só que depois que eles fizeram isso, o jogo, ele ficou praticamente injogável aqui na América do Sul. Para eles lá ficou excelente, né? Já que os servidores eram de lá. Foram unificados, porém, os servidores ficaram lá, né? E aí, enfim, vários jogadores começaram a reclamar disso, dizendo que o jogo estava injogável. O boneco estava se arrastando, o pingue com mais de 170. E para quem joga jogo competitivo sabe que, enfim, isso é terrível, realmente é injogável. Mas, assim, mesmo com todas as reclamações, a Crafton meio que... A Crafton, a desenvolvedora do jogo, né? No caso, eles ignoraram totalmente a comunidade. Acho que vocês estão começando a fazer o link aí, né? Igual uma outra desenvolvedora que também tem ignorado o pedido da comunidade. Beleza. Tendo isso em mente, Romanov, ele é um produtor de conteúdo focado no PUBG e ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu fazer aí exatamente o que nós fizemos aqui. Ele criou também uma baixa assinada para poder reunir a comunidade e fazer uma pressão na desenvolvedora do jogo, né? Para poder tentar reverter a situação e tal. Enfim, basicamente era isso. Fazer pressão para que eles revertessem essa situação dos servidores. E a boa notícia é que, sim, eles conseguiram. Eles se reuniram, assinaram, compartilharam e eles conseguiram. Eles conseguiram ali que o abaixo-assinado deles tivesse mais de 21 mil assinaturas. O que, sinceramente, eu considero até pouco, né? Perto da comunidade brasileira do PUBG, que é bem grande. Mas, para vocês verem que é um número muito baixo de pessoas que se engajam nessas situações. Realmente é uma pena isso. Mas, de qualquer forma, esse número já foi suficiente para poder chamar a atenção da Crefton. E eles voltaram atrás da decisão, né? Esse aqui que está passando aí é o post oficial deles, pedindo desculpas, né? Aqui, enfim, a gente sabe como é que são esses posts oficiais deles. Mas o que importa, basicamente, é que eles voltaram atrás da decisão. E isso graças aos jogadores que se uniram, que reclamaram, que criaram. Um abaixo-assinado que se manifestaram e, de fato, eles conseguiram isso. Esse é o maior exemplo que nós estamos no caminho certo, né? Acho que agora dá para perceber muito bem isso. Essa é a prova de que, quando nós nos unimos, né? Nossa voz, ela realmente ganha peso. Nossas demandas, elas são ouvidas. É disso que eu venho falando desde o início, né? Hoje, o nosso abaixo-assinado, ele tem cerca de 1.800 assinaturas, né? Assim, se nós realmente queremos o modo offline, se é uma coisa que a comunidade, de fato, quer, que está interessada em conseguir, eu acho que nós podemos fazer mais, né? Nós temos que nos esforçar mais, agir mesmo como uma equipe. E aí, cada assinatura importa, é como eu já disse a vocês. A comunidade brasileira de PUBG conseguiu chamar a atenção da Crafton com mais de 20 mil assinaturas, pouco mais de 20 mil assinaturas, 21 mil. E nós podemos chegar a esse número, eu acho que, com certa facilidade. Basta o pessoal, mais uma vez, o pessoal se engajar, o pessoal ir lá e assinar e tal, compartilhar esse tipo de coisa. É como eu disse, a gente precisa de mais engajamento, precisa de mais compartilhamento, mais produtores de conteúdo abraçando a causa também, né? No caso desse aí, desse abaixo-assinado do PUBG, eu vi vários produtores de conteúdo que nem jogam PUBG, né? Divulgando e tal, e esse é o espírito mesmo. Todo mundo se ajudando, sem frescura nem nada, é só mesmo divulgar. Só que aí, tem uma outra coisa também, porque, assim, eu vi muita gente na comunidade, especificamente do PUBG, eu estou falando aqui, eu vi muita gente também colocando gosto ruim, né? Dizendo que isso não ia dar em nada. Assim, pessoas realmente egoístas, se a gente parar para analisar, são pessoas que não pensam realmente na comunidade, que só pensam nelas mesmo, na atitude delas, e basicamente não divulgaram porque foi um abaixo-assinado criado por outro criador de conteúdo, e aquela coisa que a gente já sabe, né? O cara não quer dar o braço a torcer e tal. Com o nosso, está acontecendo uma coisa parecida. Eu já vi comentários aí, trechos de lives, prints e tal, o pessoal fica mandando essas coisas aí no privado para mim. Tem até áudio de WhatsApp com o criador de conteúdo da comunidade, Digos Recon mesmo, dizendo para não assinarem, porque não vai dar em nada e tal, esse tipo de coisa, tentando dissuadir o pessoal, né? Que eu acho uma babaquice absurda. Agora sim, eu acho, sinceramente, eu acho bem engraçado esses produtores de conteúdo, as pessoas, de uma forma geral, da comunidade aí que decidiram, simplesmente decidiram não apoiar o abaixo-assinado, porque assim, são pessoas que fazem parte da comunidade de Ghost Recon, que se dizem fãs de Ghost Recon, né? E quando a gente para para analisar, Ghost Recon, ele é um jogo que, mais do que vários outros que a gente tem por aí, ele enaltece muito esse sentimento de irmandade, né? Nas forças especiais e tal. É um jogo que enaltece muito o companheirismo, a confiança, o trabalho em equipe, e convenhamos que é também essa conexão que forma aí os squads que nós jogamos, não é verdade? Agora, assim, a comunidade de Ghost Recon, exatamente no momento em que ela precisa da ajuda de todos, inclusive destas pessoas também, para poder conseguir o máximo de assinaturas possível, para poder conseguir isso. E assim, cara, sinceramente, você que é produtor de conteúdo, que faz conteúdo sobre Ghost Recon, e que se recusa a ajudar por egoísmo, por birra, algum tipo de criancice aí, que você tenha, sei lá, qualquer outro motivo, saiba que a comunidade, ela vai lembrar disso, sabe? Lá na frente, ela vai lembrar disso. A comunidade vai lembrar que no momento que ela mais precisou, vários desses soldados aí simplesmente se esconderam, se recusaram a ajudar, né? E outra coisa também, você que segue aí esses canais, pressiona o cara, pô. Vai lá e fala a ele, pô, e aí, o abaixo-assinado? Ah, não vou assinar por isso, por aquilo, não recomendo assinar. Pressiona o cara. Você também tem esse poder, né? Você faz parte da comunidade do cara, vai lá, pressiona ele. E se por acaso, ainda assim, ele não quiser, não sei, repense, né? Repense aí a situação. Será que esse cara realmente, ele faz parte da comunidade porque ele quer ajudar a comunidade ou só está na comunidade por fins únicas e exclusivamente egoístas? Não sei, façam aí juízo de valor a respeito disso, beleza? Então é isso, comentem aí embaixo o que é que vocês acham dessa situação toda. eu queria trazer aqui essa situação porque eu acho importante a gente conversar, né? A respeito. É isso, comenta aí e vamos ver onde é que a gente chega com isso tudo. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.